Quanto é que tá o milho aí com o Marinho? Dois reais a unidade é... Alvimaria, que preço é esse? Dois reais? Três por cinco, viu? Tu tá dando no gogó, é só porque é Semana de São João, né? Ei, bicho bonito, tu tá achando caro? Tô achando caro, porque semana passada eu vim aqui e era você que tava vendendo a um real, ó Espiga. Ah, realmente, mas era semana passada. Você sabe, essa semana, né? É que tem fogueira, a gente tem que aumentar o preço pra... Não, você que tem que aproveitar, você que quer se aproveitar de nós que somos clientes aqui no São João, quer comprar um milho pra fazer uma pomônia, passar na brasa? Deixa eu te reclamar, rapaz. Se tu tá achando ruim, é simples, não compre. Tá, e tu ainda diz assim na minha cara, não compre. Pois é, e digo logo, viu? Tá tudo tabelado, a gente fez um real... Não, vocês estão tudo combinados. Exatamente, a gente combinou, meu amigo. Eu sei, todo canto que eu passo é dois reais e três por cinco. É desse jeito. Não, não tô doido, eu vou comprar um mil desse preço, não. Então pronto, vai simbora e sai por ruim. Oxe.